É igual um beat do Distinto, sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto, sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agente Rimas e começa, rima é cabreira Eu só começo uma batalha e termino com a sua carreira Aí meu parça, eu chego improvisando Eu vou mostrar que nessa fita você tá moscando Sabe por quê? Rima comigo cê não pôde Você lost in leste e eu lost in world Aí meu truta, você não consegue Tá ligado? Que eu chego minha rima já te elege Sabe por quê? Rima que já prega Minha rima elege, só que ela te aleja Aqui meu truta, eu chego aqui mais pesadão Mostrando que eu faço um ataque agora na sessão Por isso que eu faço no dialeto Eu faço ataque e responde, cê vai ver a competência de homem descompleto Eita! Pode ir pra... Bota ele, bota ele, bota ele Você não elege, tá por quê? Aqui não sou alíntico meu parça Você não elege, não sou político agora Eu vou te falar, sabe qual que é do comércio Cê não acaba com a carreira, tá pagando de Aécio meu parça Vou te falar, só que você não consegue meu mano Não sabe raciocinar É lost in leste e eu sou vagabundo Você é lost world, tá perdido no rap e no mundo Eu falo, eu vou te falar Só que nesse bagulho, você não consegue encaixar Sabe por quê? É fácil falar, vou te explicar Só que na minha frente você começa a peidar Cê quer me encarar no seu caminho Então o seu talento é igual o seu nome Renanzinho Parando pro Renanzinho Parando pro OJ Aqui vai o OJ Quem tá limando nessa fita aí? OU! 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 Aí você atua Eu levo no peito sua quebrada, você a encerra Sabe por quê? Você não é rua Porque é fácil falar, sendo que não representa a terra Meu mano, eu vou te explicar Cê leva sua quebrada no peito, vou te explicar por quê Sabe por quê? Cê não vai conseguir raciocinar É fácil levar no peito, difícil é responder Meu mano, eu vou te falar, sabe por quê? Aqui, cê não é sujeito homem É fácil falar da quebrada dos outros, sendo que cê é escroto E na sua mesmo você manchar o nome Mano, eu vou te explicar, sabe por quê? Porque por você eu nem tenho respeito Cê envergonha a sua quebrada Em todo lugar que eu vou, com a minha eu faço direito e levo no peito E aí Renanzinho, procede! Ha! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Aí, aí, aí O Nicoleta em casa Ó, ó, ó Você entendeu que eu faço proxeder E você tinha até feito Uma intercalada clichê Eu vou ter que explicar no rolê Porque agora, nessa resposta, meu parça, eu vou interter Porque é o diminutivo do meu nome Não se ilude Diminutivo do meu nome Com o dobro da sua atitude Aí, meu truco Eu faço de eleito Vou mostrando Como no freestyle eu tenho respeito Eu vou fazendo na improvisada Tá ligado já que é pra fazer intercalada Não proceder Eu vou fazendo o bagulho agora na levada Até respeitaria se eu não fizesse melhor que você Aí, tô fazendo o agora que é sem defeito Um bagulho que eu vou ter que te explicar Por isso mesmo que eu tô ao pó de pai Você não arruma nada Porque sabe que eu tive terceiro Terceiro! Terceiro! Vai, 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 vai! Aí Comecei! Aí, vai que vai! Vai! Wow, 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 wow Então você tinha falado que traz sua quebrada no peito Eu vou te mostrar, meu parça, que seu rap tem defeito Sabe por quê? Agora, seu moleque, eu mato no peito Porque eu tenho o domínio do rap Agora eu vou te falar, sabe por quê? Eu te espanco Aê! Você no máximo, cê é o banco Sabe por quê? Aqui a sua rima não encanta Se você leva no peito, então cê é pomba branca Então você até falou de banco Tá ligado que eu chego pesado e já me avanço Cala sua boca, que eu chego sem defeito Já que é um banco, se prepara Que eu chuto sua poupança Aê! 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 Aqui você entrou em débito É fácil querer cobrar os outros Se na praça cê não tem crédito Truta, eu vou te falar nesse momento Porque pra você rimar é só ligar 0800 Cala sua boca, meu verso é vagabundo Vou mostrando que nessa fita cê ficou em segundo Sabe por quê que cê ficou em segundo Já que é conhecimento O seu cheque de rima vem sem fundo Ele vem sem fundo, eu pode pair sem maldade Sem fundo de rima e também de criatividade Porque se a sua é rasa, o problema é seu Ninguém gritou, garanto que ninguém entendeu Sabe por quê é rasa? Eu só lamento Só que hoje eu afogo a plateia Só que de conhecimento Aê! Meu truta, eu mostro o proceder A sua é rasa de podre, já chamo de Tietê É o Tietê, vou te falar Sabe por quê, meu parça? Aí cê não conseguiu compreender Pode ser o Tietê, você pode até xingar Mas ali no passado ele tava pra ajudar você Barulho pra cima do Renézinho! Barulho pro AJ! Pois é o Renézinho certo!